Abertura Ladies and gentlemen, bitte begrüßt mit mir Inside Melina mit Nowhere To Go! Ladies and gentlemen, bitte begrüßt mit mir We're free as we've all I've ever felt like in a dream Where nothing's quite hard as it seems I lost myself, I lost a friend But now you're in my arms again You are all I need to see Música 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 I can't hear these words no more I can't hear your voice for sure Telling me that I gotta go on with my life After all we've said and done May you believe like I'm the only one But for one less time Goodbye means goodbye 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 I got nowhere to go to But you're better off this way But you're better off this way That you're better off this way That I got nowhere to go to Nowhere to run to I could not go on to Tell you that I'd love to And I'm breathing until you Make it all come on to I can barely say That you're better off this way I can't hear you too much I can't hear you too much I can't hear you too much But you're better off this way Eu quero saber, o que foi esse aqui, o primeiro Act em The Dome 61? Então, eu acho que isso é fabeloso. Você é a melhor pessoa que você deseja a live-act. Então, por favor, um grande aplauso para vocês. Bom, eu acho isso muito bom. Você tem um álbum produzido? Sim, é um álbum produzido por um muito conhecido produtor e que é um álbum do Los Angeles. É um ótimo, você pode verificar os filmes. É um álbum do Sons. www.insidemelina.com E um muito obrigado a todos, quem nos votaram pelo Contest. E também aos pessoas do PickUp, que nos ajudaram hoje. Muito obrigado. Vamos também aos PICKUP. Um grande aplauso para Inside Melina. Obrigado. Então, quer PickUp, Obrigado. 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 Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, eu gostaria. Nós podemos pegar uma linda partida. ou você pode, ouvir e aqui, você pode, você pode swingar e você pode fazer tudo em sueco, o que você quiser e vocês devem também também, você pode ver se está na frente é hoje em umar, você deve ter muito lá, você devem realmente ver o Pika Priegel, o queommes de Notausson sobre ele, está na parte, onde você está aqui e agora, onde você está aqui, na parte de guider, eu vou te dar agora um 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 Riesenapplaus da Luiz, você está no Piker Priegel, você está à Ribadestia, você pode ficar ainda com um um Riesenapplaus para o Pika Priegel Oh, em seguida da Yvonne. Da schmilzt da gleich hinweg, der Pickup-Riegel. So!